Olá, que tal? Salve, salve, simpatia, pode crer amizade, boa tarde, comunidade. O 24º encontro da mulher policial civil catarinense que tem a previsão de receber 300 mulheres policiais civis do estado inteiro vai acontecer neste final de semana em Araranguá, no Sul Maravilha. Antes disso, os grupos serão recepcionados no Parque Ecológico Maracajá na tarde de sexta-feira com muita festa, porque elas merecem. E para provar o que venho dizendo sempre aos meus amigos, espero uma foto para o amarelo mostrar segunda-feira como são lindas nossas policiais.